Você foi embora, eu disse pra você E esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Acosto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar a razão E descobre que ele é só uma ilusão Que não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Te deixar na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasia Quando você foi embora, eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Acosto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar a razão E descobre que ele é só uma ilusão E que não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Muito obrigado, que Deus abençoe E nem realiza suas fantasia Na hora que quebrar a cara vai me dar a razão E descobre que ele é só uma ilusão Que não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Te deixar na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasia Lembrando Muito obrigado, muito obrigado A galera que tá pra gente aqui pode fazer pedido Pode ficar à vontade, galera que quiser fazer pedido de música Pode ficar à vontade, hein